Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não me esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não me esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Minha paixão Sou tua E aqui vai um abraço todo especial ao meu grande amigo José Onito Zé, muito obrigada por tudo Deus te abençoe, hoje e sempre Natita CDs A paixão do Brasil Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso de saber Como vai você? Que já modificou a minha vida A ação da minha paz tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você Vem 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 Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem 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 Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Vem Como vai você? Vem 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 Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto, tanto Eu gostaria de mandar um abraço todo especial Ao meu amigo Naldão Animal, lá em Salvador Natita C10, de Boqueirão do Piauí Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluca pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce amado Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou a sua apaixonada Eu sou a sua apaixonada De alma transparente Uma louca alucinada Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar em você E esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é o meu doce amado Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Minha alegria A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou a sua apaixonada De alma transparente Uma louca alucinada Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Onde tudo começou E você foi a razão E você foi a razão Eu não resisti Seu encanto Que me deixou Que me deixou assim Cheio de paixão O meu coração Ficou carente de amor Te quero Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Fui eu Quem quis te conquistar O que me deixou assim Foi seu olhar Foi seu olhar E um sorriso no ar Fui eu Quem quis te conquistar Você é o que eu sempre quis Agora estou feliz demais Meu favo de mel Meu favo de mel Você é o meu astral Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Fui eu Quem quis te conquistar O que me deixou assim Foi seu olhar Foi seu olhar E um sorriso no ar Fui eu Quem quis te conquistar Você é o que eu sempre quis Agora estou feliz demais Meu favo de mel Você é o meu astral Te quero, te quero Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Oh, oh, oh Oh, favo de mel, meu favo de mel Oh, oh, favo de mel, meu favo de mel Oh, oh, favo de mel Um alô todo especial ao meu amigo Iwonaldo Lá em Jacobim, na Bahia Aquele abraço! Há uma chance da gente se encontrar Oh, ah, há uma fonte pra nós dois É um lugar Oh, ah, quando homem e mulher Se toca um olhar Dá uma força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Oh, ah, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar o amor Há uma chance da gente se encontrar Oh, ah, há uma fonte pra nós dois em algum lugar Oh, ah, quando homem e mulher se toca um olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Oh, ah, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Não vai Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Tô na contramão Tem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar o amor Aqui vai um abraço todo especial Ao nosso representante da gema lá em Salvador Noé Esquema Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Em toda a cidade Nem mesmo sozinha Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer E até na toalha Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa boa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades De minhas verdades Sempre amei a luz E te farei vaidoso supor Que és o maior E que me possui Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afastas de mim Pois já não fales nada És página virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa boa Por uma coisa boa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades De minhas verdades Sempre amei a luz E te farei vaidoso supor E te farei vaidoso supor Que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afastas de mim Pois já não vale nada És página virada Descartada do meu folhetim Um abraço todo especial A minha amiga Risa Cordeiro Lá em Salvador Aquele abraço Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queijo Mas não me queijo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Na vida Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outra Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolvo minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolvo a milha Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites E as noites me trazem Nada com sua partidas Nada com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor É tão vazio E as noites me trazem Eu estou morrendo Eu estou morrendo A dor desse amor Eu estou morrendo Você se convenceu Eu sempre me calando Para não perder você Fingindo ser feliz Nos braços teus Agora tenho forças O bastante Você precisa uma lição Aprender Sempre me enganou A todo instante Eu não quero mais Ser dominada por você Para com essa de enganar O meu coração Depois insiste por abraços e teus beijos Para Não quero mais fingir Prefiro te perder Do que te ter assim Desse jeito Você não me domina mais Perdeu o poder sobre mim Você não me domina mais Quero ser livre Prefiro assim Você não me domina mais Me esqueça Me esqueça Insiste por abraços e teus beijos Para Não quero mais fingir Não quero mais fingir Você não me domina mais Você não me domina mais Esse teu jeito de me olhar Me traz um forte calafrio Quando começa a sussurrar Devagarinho em meu ouvido Me deixa louca Me deixa louca de desejo Meu coração vai disparar Já não dá mais pra resistir Não posso mais ficar assim Venha logo me amar Eu te desejo o tempo inteiro O meu amor é verdadeiro A minha vida é só te amar Completamente apaixonada Quero ser a sua amada Vem me amar Não diga não Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Mata de vez Minha vontade Você é tudo o que eu quero É minha felicidade Esse teu jeito de me olhar Me traz um forte calafrio Quando começa a sussurrar Devagarinho em meu ouvido Me deixa louca de desejo Meu coração vai disparar Já não dá mais pra resistir Não posso mais ficar assim Venha logo me amar Eu te desejo o tempo inteiro O meu amor é verdadeiro A minha vida é só te amar Completamente apaixonada Quero ser a sua amada Vem me amar Não diga não Me ama, me ama Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Mata de vez minha vontade Você é tudo o que eu quero É minha felicidade Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E é só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Na Tita CTS Um abraço todo especial Ao produtor e DJ Clodo Mi O fera do Maranhão É Quando se ama A gente finge E não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Natita CTS De Boqueirão do Piauí Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago Na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi te querer Por querer Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi O melhor dos meus planos O maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago Na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Eu sinto que você está Tão diferente Não sei o que está se passando E você não diz Se o combinado Entre a gente Era de tudo dividir Por que você não senta aqui Pra conversar Quem sabe com um desabafo A gente acerta Eu estou pronta pra lhe ouvir É só você falar Já estou com medo A flor da pele Só de te ver calado Assim Por favor Meu bem Não negue Conte tudo a mim Diga O porquê Desses silícios Diga Que não é nada Demais Sabe amor Sem querer Às vezes Penso Que esse seu jeito É de quem Não me quer mais Nadir da CTS A paixão do Brasil Quem sabe com um desabafo A gente acerta Eu estou pronta Eu estou pronta pra lhe ouvir É só falar Já estou com medo A flor da pele Só de te ver calado Assim Por favor Meu bem Não negue Conte tudo a mim Diga O porquê Nesse silêncio Diga Que não é nada Demais Sabe amor Sem querer Às vezes Penso Que esse seu jeito É de quem Não me quer mais Não me quer mais É de quem Não me quer mais Não me quede mais Porque Se você tem Mas da Faz Minha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL